Bom dia, bom dia galera! Vamos embora galera, hora de comprar um galeto ali com essa joinha Minha digníssima disse que quer comer galeto hoje E vou sem capacete pra não assanhar o topete O vento vai assanhar de qualquer jeito, acompanha aí Vamos embora Meu povo Vou funcionar aqui o motor da joinha Agora sim Ficar aqui que eu ainda tô na calçada Devagarinho Vou pegar os bolsos aqui pra não cair nada Ô Pedro Vamos embora Acho que só nós sempre tem um galetinho ali na praça E é feriado né Mas pra empreendedor não tem esse negócio de feriado não O cara trabalha Domingo Feriado Vamo lá Vamo lá Paradinho aqui Vem cá, vou pelo cantinho Tá aqui agora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá É assim de natureza. Essa é da minha época. Pinto de louvar. Minha cabeça preta. Beto Barbosa. Ô filho da mãe. Quebra mola. Deixa eu ver se eu peguei a carteira. Aqui no bolso. Eu tenho que voltar lá em casa. Quebra mola de novo. Vagarinho galera. Não dá pra filmar não. Olha como a tremedeira. A ponta. 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 O primeiro. já não tá aberto. A cara não veio não. Sempre fica aqui nessa pracinha. Agora eu vou no segunda. Eeeh Pico. Eeeh Pico. Vamos lá. 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 Vamos lá.